A venda do número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior, atas das sessões virtuais de 13 a 17 e 20 a 24 de setembro, bem como da sessão ordinária por videoconferência do dia 22 do mesmo mês. Todos aprovam? Aprovada. Boas-vindas ao desembargador de Lermando Mota, que retorna após período de férias. Julgamentos. O primeiro processo da pauta é o mandato de segurança 0805-454, impetente a Merinda Fernandes de Queiroz, advogado do Romy Cristine Nunes, presidente do Tribunal de Contas, procuradores do doutor Ronaldo Medeiros de Moraes e outros, relator desembargador João Batista Rebouças. Está inscrita a doutora Romy Cristine. Desembargador Rebouças, processo em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Está em mesa. Doutora Romy fala pelo... Impetrante? Exato. Pelo impetrante. É isso, doutora Romy? Isso, exato. Doutora Romy, só para... Eu estou encaminhando aqui meu voto no sentido de concessão da segurança. O presidente está conferindo aí como é que está as intenções de voto, e eu estou concedendo a segurança. Cito alguns precedentes. Eu estou sem acesso aqui ao PJE, não está abrindo. Márcio, confirma aí como é que está a votação. Ah, está com 11 votos a favor. Estou acompanhando. Está sempre concedido. Então, doutora Romy, abre mão da sustentação já. Sim, excelência. Com certeza, desde já agradeço a oportunidade de participar, cumprimentando todos, em nome de vossa excelência. Agradeço a oportunidade, e já que está favorável a nossa cliente, eu retiro o pedido de sustentação. Pois não, agradeço a vossa excelência e proclamo, julgado, ordem concedida nos termos do voto do relator à unanimidade. Agora vamos para o 2 e o 3, são os processos que nós estávamos falando há pouco. O 2 da relatoria do desembargador Cláudio, e o 3 da desembargadora Marisena, parece que são a mesma matéria. Ambos o desembargador Amaury pediu vista, destaque, e já se manifestou. Então, o desembargador Amaury quer continuar, já se manifestou? Eu gostaria de ouvir o desembargador Cláudio Santos, que já manifestou o meu interesse de sustentar, e agora ele até me chamou a atenção, e eu acho até que o tribunal pode refletir sobre isso. O que me impressiona, e daí a divergência inaugurada pela desembargadora Zeneide, é exatamente essas decisões do Supremo, não do Supremo, mas são decisões monocráticas, uma da ministra Carmen Lúcia, quando estava na presidência, e agora o ministro Fux, quando estava na presidência, que concedeu... Ah, o ministro Dilma, o ministro Dilma. Também? Também. Mas ainda monocrático, não é? Mas a preocupação que me ocorreu agora é o seguinte, realmente eles têm suspendido num juízo formulado... É suspensão de segurança, não é? Suspensão de segurança. Processo político. Perfeitamente, excelência. É exatamente isso, a excelência adiantou exatamente o que eu ia dizer. Lá se cuida de um processo que nós sabemos que ali não se discute, a matéria do ponto de vista jurídico, mas sim, a visão é política, que, portanto, pretende somente preservar, no primeiro momento, eventuais danos ou potenciais danos ao poder público, mas que não há um julgamento de mérito propriamente dito. A denegarmos a segurança com base somente nesse ponto poderá trazer um prejuízo irreparável à parte impetrante. Eduardo Cláudio pode até me ajudar nisso aí, porque se o tribunal, o Supremo, não vai se pronunciar sobre o mérito da segurança em si, pelo menos nesse primeiro momento. e, assim, examinar a matéria a partir da decisão da nossa Corte, que é o fundamento do voto do embarrador Cláudio Santos, eu penso que o resultado poderá ser outro. não é isso? Realmente, isso me ocorreu, até que eu retirei meu voto, porque eu estava inclinado, sim, a acompanhar a divergência, mas há esse detalhe. Não há julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal. E eliminar concedida não discute o mérito da ação. Mas eu gostaria do embarrador Cláudio Santos também, na condição de relator, e as embarradoras Eneide, para a gente discutir. Presidente, pela ordem, está sendo julgado o processo, é o 2, não é agora? O 2? O 2, é, pela ordem é o 2. Pela ordem é o 2. Então, eu vou tecer algumas considerações a respeito que esse tribunal já decidiu esse tema. Na realidade, o que nós temos que atentar é para o precedente que nós estaríamos abraçando, se for o caso, e apenas para ressaltar algumas questões que são pertinentes ao julgamento jurídico, ao julgamento judicial, que é o caso vertente. Porque, como nós sabemos, a suspensão de segurança, ela tem um caráter político, ela tem natureza judicial política, é a conveniência da administração para assegurar o bom funcionamento dos serviços públicos, inclusive a fiscalização das contas públicas, o que é uma atividade nobre. Mas o que nós temos visto no Brasil ultimamente, não é no Rio Grande do Norte apenas, com todo o respeito que eu tenho pelo órgão de controle de contas públicas, é que há um avanço na efetivação das suas atribuições muito forte nos últimos tempos. Inclusive, as reclamações provém das próprias assembleias legislativas, chegando ao auge de proporem ação direta de inconstitucionalidade pela associação dos conselheiros, no órgão privado. Chegam à ousadia de querer propor leis votadas pelo parlamento, não é só no Rio Grande do Norte não, no Brasil inteiro, que não tem legitimidade para isso, absolutamente não tem legitimidade para isso, não encontra ressonância de legitimidade em qualquer lei, muito menos na Constituição, e para discutir o poder legislativo ao qual eles estão hierarquicamente subordinados, como é o caso, como trata o artigo 73 da Constituição da República. O poder legislativo, nesse item, tem na sua geografia o Tribunal de Contas da União na Constituição Federal, que trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. e aí essas normas da Constituição remetem que o Tribunal, os Tribunais de Contas no que couber, obedecerão as normas e atribuições no que couber do artigo 96 da Constituição, que trata do poder judiciário. Ou seja, eles usam por empréstimo as normas que tratam da estruturação do poder judiciário, nomear seus membros, ter seu regimento interno, enfim, aquilo que nós, do poder judiciário, podemos fazer através de normas internas. As normas que tratam com a sociedade de maneira geral são todas emanadas da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional. Então, não há na Constituição nenhum poder otorgado pelos constituintes ao Tribunal de Contas para exercer as atribuições próprias do poder judiciário. Ao contrário, o poder judiciário empresta ao Tribunal de Contas pela referência, pela remissão que faz o artigo 73 e por simetria à Constituição do Estado, a sua organização interna. Este Tribunal decidiu, no caso mais visto ultimamente nos últimos anos, que o Tribunal de Contas poderia, sim, eventualmente, fazer restrição de propriedade quando o dinheiro fosse público, os recursos fossem públicos. Mas não cabe ao Tribunal de Contas restringir o direito de propriedade de pessoas privadas, que são as empresas e as pessoas físicas, porque essa é reserva juridicional. Se a gente aceitar isso como uma coisa possível, amanhã o Tribunal de Contas vai bloquear o dinheiro do presidente do Tribunal de Justiça, do presidente da Assembleia Legislativa, do governador do Estado, de qualquer cidadão. E isso é reserva de atribuição exclusiva do Poder Judiciário. Exclusiva, porque é uma restrição a um direito sagrado na Constituição, que é o direito de propriedade. Ao se aceitar isso, como está exposto, como estão querendo e como estão fazendo, e agora com o beneplasto de decisões em em SS, em suspensão de segurança, que é um processo que tem natureza mais política do que jurídica, nós estamos aqui admitindo um tribunal paralelo e que fiscaliza até o próprio Poder Judiciário, o que é natural, aceitável, mas não na extensão de que se quer, de que se pretende. Eu estou dizendo essas palavras, caros colegas, não quero absolutamente fazer cabeça nem ninguém, porque ninguém faz cabeça nem de filho de 15 anos mais, quanto mais um bocado de jovens, idosos, não se trata disso, eu estou apenas ponderando para a consequência, para o consequencialismo, como tem no livro do nosso ilustre funcionário Leonardo Medeiros, um livro excelente, por sinal, parabenizar a tese dele de mestrado na Universidade Federal, consequencialismo jurídico, para que nós amanhã não tenhamos que reverter, como bem disse o desembargador Amaury, situações que estarão consolidadas, fatos consumados, como poderia o Tribunal de Contas, através de um de seus membros, com todo o respeito e consideração que tenho para todos e na conta particular de uma pessoa física e bloquear, é disso que se trata. Agora, cautelarmente, poderia sim o Tribunal de Contas bloquear um dinheiro que tivesse de posse da Prefeitura, de uma Secretaria do Estado, de um do Poder Judiciário, que seriam recursos públicos na posse do gestor público, isso eu admito que possa e deva para cautelar os interesses públicos. Agora, liberdade, intimidade, individualidade por um órgão de justiça administrativa é que eu não encontro até agora suporte de validade na Constituição da República e nem na jurisprudência, e nem na jurisprudência, a jurisprudência que eu me refiro é a jurisprudência judicial, esse assunto está sendo discutido e como em outros órgãos, como por exemplo, no Ministério Público, como por exemplo, já houve com o próprio Judiciário e vai haver mais, a própria evolução das decisões vai aparar determinados excessos, como é o caso desse processo do qual eu sou relator, o número dois, que houve nesse processo de mandato de segurança é que o Tribunal de Contas entende que pode sim ir lá no dinheiro da construtora, a construtora não é uma ficção, a construtora é uma empresa que tem donos, que tem funcionários, que tem trabalhos, que tem objetos sociais importantes, não é um órgão inanimado, então vem, eu concedo a eliminar, porque entendo assim devido, e se entra com a suspensão de segurança, porque o ministro diz o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, será que o Tribunal de Justiça está querendo proteger essa construtora R.N. de construções, M.E., uma microempresa, então a decisão é mais política do que jurídica, não há decisão de mérito no Supremo Tribunal Federal. Seu presidente, eu apenas busco dizer a reflexão dos colegas, como bem iniciou dizendo o nosso decano e colega Mauri Moore com a ponderação de sempre, para que a gente possa refletir sobre esses casos, porque já resolvemos, porque nós decidimos de maneira diversa e aí veio uma suspensão de segurança, não, por enquanto vamos manter isso aí que está decidido, cautelar, poder geral de cautela, muito mais ainda tem o Supremo. Então, seu presidente, com essas considerações, eu encaminho o meu voto com todo o respeito à corte, com todo o respeito à divergência e mais ainda a submisso à maioria do colegiado, o que é natural na nossa atividade. Era só, senhor presidente. Pois não, alguém mais quer se manifestar ou posso proclamar? Presidente, pois não, Osvaldo? Eu acho que a beleza do Pleno é exatamente essas considerações, esses fundamentos postos que põem em dúvida a nossa percepção com relação à realidade dos autos. Nós temos aí no nosso tribunal agora no dia 10 de 3 da relatoria do desembargador Amilcar, uma decisão nesse sentido. E lá em cima, quando o ministro Fuchs suspendeu, também tem essa do ministro Fuchs, tem a do ministro Gilmar e uma outra, mas na verdade, nós, nós do TRS, sempre julgamos contra, dizendo exatamente esses argumentos que o desembargador Cláudio Santos também expôs aqui, que trata-se de um órgão apenas de fiscalização, de auxiliação e não de julgamento, de determinação. Como o terceiro processo é meu, eu gostaria de retirá-lo de mesa e com relação ao desembargador Cláudio, eu refletir melhor sobre esses fundamentos que eu mesmo coloquei aqui. Exatamente pela fala do desembargador Amorim, pela fala do desembargador Cláudio e pelos nossos muitos precedentes que a gente teve nessa matéria. exatamente dizendo das atribuições do TCE fugindo naturalmente dessa decisão de hoje. Eu gostaria de pedir venha, mas eu preciso refletir melhor. Desembargadoras Eneide, o 3... A excelência pede vista dos dois desembargadores Eneide, não é melhor? Não, e é isso que eu estou falando, eu estou falando exatamente para refletir o seu, porque o meu é exatamente igual. O 2 e o 3. Desembargadoras Eneide pede vista do 2 e retira de mesa o número 3, é isso? Que é da relatoria dela. Exatamente. Desembargador Maurício, o senhor estava mantendo o seu voto ou está aderindo ao relator? Eu retirei o meu voto exatamente aguardando essa discussão, mas vou aguardar o voto vista. Realmente me impressionam os argumentos do... eu confesso que no primeiro momento manifestei a tendência de acompanhar o voto de Desembargadoras Eneide, mas depois eu comecei a refletir e nessa sentada mesmo é que eu refletindo ainda sobre o mesmo tema, comecei a me preocupar exatamente com aquilo que eu já havia manifestado, eu acho que os embarradores que antes da sessão nós havíamos discutido isso informalmente no iniciozinho da sessão, porque veja que realmente a natureza jurídica dessas suspensões de segurança, ainda que ela tenha previsão legal, mas ela tem a natureza de incidente processual, mas é sempre examinada a partir do exame político, do exame político, e o STJ é pacífico nesse sentido, inclusive não admite nem recurso, o STJ não admite nem recurso especial nesses processos, nesses incidentes de suspensão de segurança, porque ela entende que não tem essa natureza jurídica, processual, então a partir daí foi que eu comecei a refletir e pedir a atenção do tribunal, porque primeiro, o que existe é uma decisão monocrática do ministro, mais de uma, diga-se, a bem da verdade, mas a partir de um exame que tem em caráter eminentemente político, que visa, claro, preservar os interesses e a economia pública e tal, mas não tem, porque nem recurso é, nem recurso é, então isso é que nós temos que realmente aprofundar. Uma situação que chamou a atenção do relatório do desembargador que pode confirmar, é porque parece que essa decisão foi tomada após uma inspeção no referido no município, não foi o desembargador Cláudio, parece-me que sem provocação, sem, foi uma, administrativamente foi uma, uma medida cautelar tomada pelo tribunal sem, de ofício, de ofício, de ofício, foi isso que eu vi no relatório. Pois não, então, quando for oportuno eu quero falar também. Pronto, a excelência tem a palavra. Obrigado, só para ampliar o debate, minha primeira análise naturalmente seguia a linha de raciocínio do relator. O que eu fui verificar é que o argumento também trazido agora no debate é muito válido, a meu ver, quando diz que a decisão é política, mas me impressionou o fundamento utilizado nas decisões, e são várias, eu verifiquei aproximadamente, acho que seis decisões do Supremo aprendendo as decisões nossas em relação a essa matéria. O que me surpreendeu foi o fundamento utilizado pelos presidentes do Supremo, Carmen Lúcia e o Fux também, a decisão de Gilmar, é que ele diz expressamente que reconhece a competência do Tribunal de Contas para adotar medidas para dar efetividade às suas decisões. E quando fala nisso, não é aquele fundamento que nós, principalmente os colegas que já estiveram na presidência do TJ, que sabem muito bem que o fundamento para suspender a segurança é de ordem política e baseado naquela ameaça de lesão à ordem pública a alguma ideia desse. Então, não foi o fundamento utilizado nessas decisões. Pareceu mais um fundamento dimérito, como se estivéssemos num processo judicial típico. No recurso, como se fosse recurso. É, E aí, eu já havia votado em concordância com o voto do relator, mas diante desses fundamentos das decisões do Supremo, é que se o Supremo diz que, veja que nós estamos falando de uma matéria intrinsecamente constitucional, porque há competência do Tribunal de Contas para determinar medidas restritivas diante da ausência de lei específica autorizadora ou até mesmo diante da possível invasão de competência do TJ, do Poder Judiciário. E quando a Suprema Corte diz, ainda que num processo dessa natureza, diz que reconhece a competência do Tribunal de Contas para adotar essas medidas, mesmo não comungando com esse entendimento, mas eu fiquei a pensar se deveríamos continuar a decidir de modo diverso. Eu, embargador e mandei, uma excelência me permite uma parte? Duas, embargador, é um prazer. Por favor, porque é conveniente nesta hora. Uma data de segurança do Supremo número 35506, este sim, esta sim, uma ação judicial constitucional. Se decidiu, o plenário decidiu do Supremo, isso eu ia alinhar no outro momento, eu quis apenas alertar para o problema do precedente. Decidiu afastar a indisponibilidade dos bens determinados pelo Tribunal de Contas da União. Esse caso foi comentado na mídia nacional, 35506, podem procurar, na relatoria do ministro Marco Aurélio, o processo foi inserido na porta de 15 a 28 de agosto de 2020, volta virtual. Então, é uma decisão interessante, a decisão do ministro e que foi votada no plenário, 35506, exatamente afastando da possibilidade do Tribunal de Contas em disponibilizar bens de pessoas privadas. Fecho parênteses, embargador, obrigado pela intervenção. Mas, embargador Cláudio, eu estou fazendo por enquanto esse argumento para mostrar ou até mesmo justificar porque mudei meu voto naquela ocasião, mas o processo não será definido agora, portanto, eu vou ficar com a possibilidade de continuar a analisar a matéria para quando a desembargadora Zeneide trouxer, aliás, ela trará os dois processos para votação e aí eu vou ver se eu consigo mais argumentos para definir meu voto de uma ou de outra forma. Muito obrigado, presidente. Pois não. Então, desembargadora Zeneide pede vista no número 2 e retira de mesa o número 3. Exatamente. Número 4, revisão criminal 0811-240 requerente Josimar Bezerra de Oliveira Maria Neide de Araújo Menezes advogado Américo Bento de Oliveira Neto Francisco de Assis da Silva Carvalho requerido à justiça relator desembargador Cláudio Santos revisor desembargador expedito Ferreira inscrição doutor Francisco de Assis da Silva Carvalho advogado dos requerentes está presente? doutor Francisco de Assis apesar da inscrição e da intimação regular não está presente? Não está presente. Desembargador Cláudio tem a palavra. Senhor presidente, esse processo trata de uma revisão criminal e que o voto foi disponibilizado há alguns dias de formas que me parece que a matéria merece realmente uma guarida do poder judiciário inclusive comparecer em concordância do próprio Ministério Público autor da ação e eu estou aqui mantendo para excluir os efeitos penais da condenação mantendo a aplicação da medida de segurança e que já foi inclusive determinada nos autos da execução penal de formas que aqui é mais uma ratificação da decisão que já foi tomada na execução penal porque realmente se trata de um doente mental então o meu voto é nesse sentido senhor presidente pois não essa é uma julgada procedente nos termos do voto do relator já há nove votos aqui no meu sistema acompanhando o relator presidente pois não desembarco o Ibanez o PJR apresenta uma falha para mim e penso que Márcio pode resolver você não quiser pedir a Márcio para resolver é que no painel de votação ele apresenta aqui que eu não sou votante então não me dá opção de votar de uma ou de outra forma está em destaque aqui em vermelho não votante mas aqui aparece que eu vou votando no Ibanez também é então acho que foi atualizado há pouco então resolvi tanto é que já tem doze acompanhando o relator eu tinha olhado a pouquinho estava em volta resolvida então é só para mim julgado ao nome dado nos termos de voto relator finalmente o número cinco revisão criminal zero oito zero zero duzentos setenta e sete requerente caliene fernanda da silva advogado francisco michel do nascimento neto requerida justiça relator desembargador amilca maia revisão desembargador dilermando mota aqui é uma inscrição para sustentação doutor francisco michel do nascimento neto advogado do requerente processo em mesa do desembargador amilca está em mesa excelência doutor francisco michel está presente presente excelência vossa excelência tem a palavra por até 15 minutos inicialmente este advogado deseja vossas excelências saúde vida longa é uma honra sustentar na presença de juristas tão sábios e justos como são vossas excelências o tribunal de justiça do rio grande do norte cumprimento o desembargador presidente deste pleno Vivaldo Pinheiro cumprimento o doutor desembargador relator da revisão criminal amilca maia cumprimento todos os demais presentes doutores desembargadores e desembargadores deste pleno ainda cumprimento o nobre representante do parquê se estiver presente todos os funcionários da justiça que possibilita o bom funcionamento da justiça excepcionalmente neste momento de pandemia e todos os demais que estão acompanhando esta sessão de julgamento excelência presidente eu estou sendo bem ouvido o áudio está está ouvindo perfeito excelências eu serei sucinto nesta sustentação pois eu quero pedir respeitosamente a atenção de vossas excelências para a prova mais importante que foi juntada também nesta revisão criminal quero pedir respeitosamente para vossas excelências verificarem aí o ID dos autos 84 240 43 ID 84 240 43 na sua página 4 que diz o seguinte segundo populares a pedestre ao ouvir o choque se jogou ao solo e assim se machucando essa é a descrição dos fatos pelo policial militar que atendeu a ocorrência minutos depois que ocorreram os fatos em loco ali no local aonde os fatos foram narrados na acusação e também aqui na revisão criminal portanto excelências com base nessa descrição do policial militar que atendeu a ocorrência resta evidente que não existiu nenhum crime de trânsito ocorreu aí um fato inusitado no momento em que a revisionanda colidiu com a árvore e com o poste esta senhora que faleceu que foi trazida para os autos como vítima que não foi vítima dos fatos deste processo ela ouviu o barulho da colisão no local onde ela estava ela se assustou caiu e se machucou também eu trago aqui uma importante descrição se vossas excelências desejarem acessar o ID 8424 042 desses autos desta revisão foi realizado o ali o exame pericial do óbito nessa senhora que faleceu e o óbito ele relata nesse ID que eu descrevi que o motivo do falecimento dessa senhora foi causado por uma ação contundente uma das maiores autoridades da medicina legal o professor Genival Veloso em seu livro medicina legal décima primeira edição que trouxemos aos autos aí um recorte deste livro no ID 84 240 44 exatamente na página 106 essa autoridade competente de perícia criminal diz ação contundente é são meios ou instrumentos geralmente com uma superfície plana a qual atua sobre o corpo humano produzindo as mais diversas modalidades de lesão o que consta na perícia que relatou o motivo da morte desta senhora é exatamente a ação contundente e aqui a autoridade de medicina legal ele diz o que é a ação contundente que normalmente é causada por uma superfície plana isso com a duna com os fundamentos da defesa apontando que não foi o veículo que atingiu essa senhora não foi a árvore que atingiu essa senhora não foi o poste que atingiu essa senhora essa senhora escorregou por conta própria sozinha porque tomou um susto como ela era obesa no momento da queda ela se lesionou e depois veio a falecer no hospital sendo assim excelências diante de tantas provas e dessa principal prova que é o boletim de acidente de trânsito a decisão mais acertada é inocentar revisionando pois não existiu nenhum crime de trânsito peço a essas excelências respeitosamente peço aqui como defensor e também como ser humano que vossas excelências não deixe que uma pessoa inocente permaneça com a sentença condenatória sendo que esta não cometeu crime algum por fim pedimos a vossas excelências pela procedência desta revisão criminal que seja julgada procedente que a revisão criminal casse e absorva a revisionanda no processo criminal que deverá ser extinto processo criminal da 15ª vara 010-1435-55-2018 com fulcro no artigo 386-4 também pelo artigo 621-1 e 626 do código de processo penal também seja extinto o processo de execução penal 010-3048-42-2020 da 13ª vara criminal com a procedência desta revisão criminal que seja também oficiado a terceira vara cível da comarca de Natal para que o juízo desta vara extinga o processo 085-7499-45 de 2019 que lá tem como base o processo criminal para condenar esta revisionanda na esfera cível em uma ação por danos postula ainda que este agregue do Tribunal de Justiça reconheça a revisionanda o direito a justa indenização com fruco no artigo 630 do código de processo penal agradeço a vossas excelências pela atenção e paciência em nos ouvir desejo mais uma vez bom dia a todos muito obrigado doutor Michel devolvo a palavra ao eminente relator senhor presidente a revisão foi apresentada com base na prova contra a evidência dos autos que contido no artigo 621 do código de processo penal nesse caso senhor presidente para dar provimento com base nesse dispositivo a prova tem que ser evidente e forte no sentido que se alega em caráter revisional no presente caso não é assim ainda que haja pessoas que afirmaram ter ouvido por populares que a vítima teria caído em decorrência do susto decorrente do acidente há testemunhas que afirmaram ter presenciado o acidente como a testemunha Cleidiana Leal dos Santos que era vizinha da vítima e afirmou que viu quando o carro atingiu a mesma assim sim senhor presidente tendo em vista o que consta nos autos e como não há prova certa que leve ao convencimento de que essa decisão condenatória foi realmente contra a evidência dos autos não há como receber a presente revisão no seu provimento tendo em vista que ainda que dúvida existisse essa dúvida não pode ser alegada em sede revisional talvez em sede de julgamento da própria ação mas em sede revisional não há que se falar em dúvida e para isso levar a absolvição do réu nesse caso eu estou com todas as vênias ao tentação oral feita pelo nobre advogado mas julgando em procedente o pedido revisional o sistema que consta o registro já de 12 votos acompanhando o relator então eu proclamo ação julgada em procedente em consonância com o parecer ministerial nos termos do voto do relator bom encerrada a ordem jurisdicional vamos declaro aberta a ordem administrativa na ordem administrativa há um recurso em processo administrativo em que é recorrente Moacir Ferreira dos Santos filho advogado Moacir Ferreira recorri da Corrigidoria Geral de Justiça o voto foi disponibilizado e eu digo na emenda o seguinte recurso administrativo contra a Código do Conselho da Magistratura que manteve decisão do Corrigidor Geral de Justiça que ratificou decisão de juiz corrigidor auxiliar em consulta administrativa aplicação do artigo 121-A do Código de Normas da Corrigidoria Geral de Justiça utilização da decisão espaço como termo de Alvará em emissão de posse nas ações de servidão administrativa por utilidade pública sem o cumprimento por oficial de Justiça impossibilidade termo que por si só não dispensa atuação do oficial de Justiça aplicação do artigo 121-B do Código de Normas da CGJ manutenção do acordo do recurso conhecido e desprovido é como eu estou encaminhando o voto dizendo concluindo de maneira que não enseja reparos o acordo proferido pelo Conselho da Magistratura que manteve a adição da Corrigidoria de Justiça que incompera a elaboração aplicação fiscalização do Código de Normas em questão todos de acordo Minuta de Resolução dispõe sobre a política consensual de solução de conflitos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande Norte por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no PEMEC dos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos e da Coordenação Estadual da Justiça Restaurativa e das Outras Providências também foi disponibilizado nós estamos nos adequando aqui a resolução do CNJ e eu pergunto se todos aprovam a minuta aprovada Minuta de Resolução número 3 da administrativa a minuta de resolução institui no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais e das Outras Providências também aqui nós estamos nos adequando a lei 3.709 de 2018 resolução recomendação do CNJ 363 de 2020 voto também minutos também disponibilizados eu pergunto se todos estão de acordo sim aprovada e finalmente uma minuta de resolução institui a política de privacidade e proteção de dados pessoais no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte também aqui nós estamos levando em consideração a lei 13.709 14 de agosto de 2018 lei 12.527 18 de novembro de 2011 lei 12.965 em 3 de abril de 2014 resolução do CNJ 363 além de outras resoluções essa minuta é um pouco mais longa e também foi disponibilizada eu pergunto se todos aprovam é acordo senhor presidente era só agora nós temos expediente Márcio nenhum excelência não tem expediente sugestões e propostas da presidência a presidência propõe a moção de congratulações pela passagem natalista do desembargador Amilka Maia ocorrido ontem dia 5 todos aprovam a unanimidade moção de congratulações pela passagem natalista da desembargadora Selly Smith que ocorrerá no próximo dia 7 amanhã todos de acordo aprovado moção de congratulações pela passagem natalista do desembargador Dilermando Mota que ocorrerá na próxima segunda-feira dia 11 de outubro aprovado e fecha o desembargador Dilermando ainda aprovado celebrar a vida celebrar a vida moção de congratulações pela passagem natalista da senhora Patrícia Silva Luz de Macedo esposa do desembargador Virgínio Macedo que ocorrerá também no próximo dia 11 de outubro todos de acordo aprovado a unanimidade moção de congratulações pela passagem do natalista do desembargador Dilermando Mota que ocorrerá no próximo dia 18 de outubro todos de acordo aprovado a unanimidade da parte da presidência era só indicações e propostas desembargadora Mauri Moura não tem excelência a não ser reiterar a minha plena concordância com todas as proposições feitas por vossa excelência já o fiz no primeiro momento e reitero agora agradeço a vossa excelência desembargadora da mesma forma excelência em proposição me acostar das feitas por vossa excelência desembargador Cláudio Santos sem proposições senhor presidente desembargador Expedite Ferreira sem nenhuma proposição presidente desembargador João Rebouças em proposição desembargador Saraiva senhor presidente então somente mencionar as proposições já feitas pois não excelência desembargador Amilca senhor presidente agradecer as felicitações feitas pela passagem do meu natalício agradecer em nome também das felicitações feitas em nome do meu pai me associando a todas as felicitações feitas para os demais especialmente o desembargador Dilermano obrigado desembargador Amilca e senhor presidente após as comunicações e proposições eu gostaria que o senhor me desse a palavra pela ordem por favor pois não excelência se eu esquecer me lembre desembargador Dilermano do Mota excelência só me apostar as manifestações anteriores e igualmente agradecer pelas felicitações pelo meu aniversário tão somente muito obrigado desembargador Virgílio Macedo é pouca coisa senhor presidente apenas para agradecer as congratulações pela passagem do aniversário da minha esposa e no mais um pequeno registro que no próximo dia 14 agora de outubro pelas 14 horas nós estaremos fazendo a abertura do curso do MBA mestrado profissionalizante em gestão judiciária nós fizemos uma seleção rigorosa foram selecionados juízes e servidores e eu quero convidar toda a corte se tiver naturalmente condições de participar que será online videoconferência junto com a Fundação Getúlio Vargas que é um grande intento aqui para magistratura proteguar muito obrigado dia 14 é desembargador Virgílio dia 14 às 14 horas ok desembargadoras Enem Virgílio presidente ratificar aí os parabéns a todos mas especificamente o desembargador Amil porque ontem não tive tempo de dar um abraço de mandar muita saúde votos de muita saúde para todos tem problema querida estamos inclusive né desembargador esperando lá mas o aniversariante estava em altas parabéns muita saúde para todos naturalmente obrigado desembargador desembargador Paner Monteiro presidente congratulo-me com todos os homenageados aniversariantes e os colegas não tenham outras proposições desembargador Glauber Rego seu presidente eu também ratifico as congratulações e comunico a corte eu estarei de férias seu presidente período de 13 a 22 de novembro e aí por conta disso eu não me farei presente na próxima sessão em que haverá continuidade aí do julgamento dos dois mandatos de segurança que estão com vistas pesados embargadoras Eneide mas é novembro as suas férias não também é porque não tem obrigatoriedade então eu tenho um período agora em outubro 13 e dois e um outro em novembro posteguei ao máximo mas chega um momento em que não foi mais possível a obrigatoriedade do gozo aí e aí seu presidente vossa excelência permitir eu acredito que seria próprio da ordem jurisdicional mas apenas para deixar claro os votos que já registrei no sistema e que eu dispenso a minha participação na continuidade do julgamento eu tenho uma observação senhor presidente eu fui com o desembargador Cláudio fez referência a um julgamento que aconteceu se não estou enganado deixe-me ver aqui dois mil e dezesseis e naquela oportunidade teve o mandato de segurança dois mil dezesseis era dezesseis quatro meia meia disto quatro a impetrante foi a DH construção serviços e locações limitada e naquela oportunidade o relator era o desembargador Vigílio desembargador Cláudio divergiu e eu acompanhei a divergência e restei redator para o acordo a ordem foi concedida naquela naquele julgamento foram vencidos desembargadores Vigílio que era o relator desembargador Ibanez desembargadora Judite e o desembargador Amilca Maia coincidentemente doutor lá e estava com assento na corte como procuradora substituta naquela naquela assentada e recentemente agora em dois trinta de agosto dois mil e vinte e um ministro Ricardo Lewandowski no recurso extraordinário treze trinta e cinco duzentos e treze disse sua excelência que aqui já e não mais em suspensão de segurança no recurso extraordinário ele termina o o o o seu voto dizendo que como se vê a jurisprudência ele faz referência a a julgamentos em que foram relatados pela ministra Helen Grace é Gilmar Mendes ministro Dias Toffoli e disse sua excelência o ministro Lewandowski em conclusão que como se vê a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal admite que as cortes de contas no desempenho regular de suas competências lancem mão de medidas cautelares diversas as quais levando em consideração a origem pública dos recursos envolvidos podem recair sobre particulares e não apenas sobre órgãos ou agentes públicos isto posto do provimento ao recurso extraordinário sem honorários advocatícios então aqui é o recorrente era o estado do Rio Grande do Norte então desconstituiu a nossa decisão colegiada e embora e eu fui o redator para o acordo eu tenha comungue inicialmente do que trouxe ao debate do embarrador Claudio Santos eu imagino que não seja prudente insistir quando há agora uma posição recente 30 de agosto de 2021 justamente reformando uma decisão em que eu fui redator para o acordo então senhor presidente pedindo venha aos pensamentos divergentes que não diverge do meu mas me curvando aqui ao decidir a mais elevada corte do país eu ratifico os meus votos já registrados no sistema e dispenso e peço que seja dispensada a minha participação na continuidade do julgamento agradeço ao desembargador aí foi no recurso extraordinário não é isso já não foi em suspensão recurso extraordinário desembargador Maurício 1335 reformando a decisão em que eu fui redator para o acordo em 2016 13 13 35 213 é ok obrigado Ricardo Levandoso desembargador Gilson Barbosa desembargador Cornelio desembargador desembargador senhor presidente eu quero só renovar os parabéns a Milka e dar os parabéns a desembargador dilemante que não dei ainda e estou aproveitando a oportunidade tudo de bom para vocês eu quero só lembrar antes de iniciar a sessão já estavam quatro ou cinco colegas presentes nós conversamos e dia 11 dia 11 segunda-feira não vai ser facultativo para nós nós vamos trabalhar normalmente agora coloquei também e achei interessante pelo menos alguns colegas concordaram é uma sugestão foi até da doutora Elaine Cardoso semana passada para que o feriado do funcionário público dia 28 de outubro fosse transferido para o dia primeiro de novembro então ficaríamos em feriado dia primeiro dia do funcionalismo público e o dia dois que é o feriado nacional de finados certo mas o dia dia 11 nós trabalhamos normal bom desembargador Milka tem a palavra senhor presidente eu acho que é uma situação que eu estou tocando aqui mais em caráter informal para reflexão dos colegas também para levar essa preocupação a vossa excelência é a questão desse parcial retorno da gente à questão presencial atendimento e ao expediente presencial esse esse sistema de trabalho que nós tivemos em decorrência da pandemia foi uma situação inusitada e nova e nos fez criar muito derrubar muitos tabus com relação ao nosso funcionamento eu vejo que hoje advogados vários ficam até mais facilitados porque a gente faz o atendimento de caráter virtual ele faz diretamente do gabinete dele a qualquer hora sustentações orais advogados de outros estados já fiz vários de São Paulo e do Rio de Janeiro em sessões da nossa câmara civil e hoje eu tenho uma preocupação se esse retorno pelo menos da parte funcional o atendimento a gente vai fazer sempre e inclusive quando essa situação melhorar vamos retornar o nosso atendimento presencial mas essa questão da própria força de trabalho porque eu tenho um certo receio na diminuição da produtividade senhor presidente uma vez que ficou patente que pelo menos de onde eu tenho visto que houve um acréscimo com relação ao desempenho de vários servidores tendo em vista que até é comum eu à noite já tarde da noite eu verificar novamente a minha paixa para ver tanto tem decisões de colega meus para analisar que ele já fez à noite como decisões do meu próprio gabinete que foram feitas já à noite por causa dessa flexibilização de horário e da possibilidade do indivíduo trabalhar em sistema de home office eu acho que tem uma previsão de retorno de 50 a 70% eu vejo até fazia uma reflexão se isso não ficaria melhor já que temos autonomia de gabinete pudéssemos disciplinar isso até mesmo sistema de revezamento da nossa própria força de trabalho com ênfase a manter esse acréscimo de produtividade que houve que realmente foi patente tanto é que nós ficamos em segundo lugar no Brasil nos tribunais pequeno portas desembargador amil só lembrando o seguinte nós temos uma resolução de teletrabalho uma minuta estamos elaborando e vamos levar a trazer ao pleno já consultamos a a Marne a Marne inclusive mandou duas sugestões e nós vamos concluir isso aí distribuir para os colegas essa minuta onde nós vamos a Marne ela quer uma questão de algumas coisas que me chamaram muita atenção e não positivamente com relação ao trabalho de juiz acho que a proposta dela parece que é de 100 dias não me lembro parece 100 dias mas o que eu fiz se o juiz ficar 3 meses na comarca ele não precisa mais ir na comarca mas nós temos uma comissão já designada pela presidência e vamos nem de 100 dias é menos de 100 dias vamos trabalhar nisso aí distribuir minuto e conversar com os colegas eu fico assim a minha a minha questão não é nem com relação aos pedidos magistrados porque isso aí vai ser disciplinado pela por resolução ou até mesmo o CNJ deve fazer a sua característica digamos assim gerencial a respeito disso no final das contas mas é com relação a nossa própria desempenho da própria assessoria nossa com ênfase principalmente a manter esse grau de produtividade porque senhor presidente nós estamos hoje com praticamente nenhum gabinete com processo de 100 dias acumulado e os que tem são muito poucos é uma situação inédita que a gente encontrou nisso que eu acho que o tribunal pode servir de exemplo para qualquer tribunal do país ninguém pode reclamar do processo parar daqui a muito tempo pois não nós vamos analisar essa questão bem direitinho vamos discutir e colocar para discussão com os colegas algo mais agradeço a presença de todos bom dia e bom trabalho e bom trabalho Obrigado.